Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui no canal Espaço Pesca e mais novidades. Trouxe pra vocês uma vara top, bacana demais pra vocês usarem aí, principalmente nas pescarias de hélice, agora lá no Amazonas. Nós estamos falando aí da vara Saitama da Dyson, pessoal. Essa varinha aqui, olha que belezura. Usei essa vara lá no Amazonas, pessoal, essa aqui é a Saitama, essa aqui é a versão 20 libras que eu trouxe pra vocês. A vara que eu usei lá tem a versão 25 libras também, que é bem bacana, que é um pouquinho mais de, digamos assim, segurança, né? Ou então vai usar umas hélices até um pouquinho maior, aí eu aconselho bacana. Então isso aqui pra vocês, a versão 20 libras pra mostrar. Uma vara muito bacana, custo-benefício espetacular, ação de vara pra hélice, muitíssimo legal. A vara bacana pra vocês usarem aí também no mar, pros poppers um pouco maiores. Tem as versões menores também, tá, pessoal, que é muito bacana pra você usar pra puxo. Deixa eu abrir uma aqui só pra vocês terem uma ideia, né? Uma vara muito legal, já veio com a capa, como todas as varas da Dyson, o capricho é espetacular. Olha só que varinha legal, pessoal. Olha que varinha legal demais. Você tem aqui o carbono quadriculado, que dá um detalhe bem legal na vara. O cabo dela é em cortiça inteira, isso, o pegador dela é bem legal. Essa parte aqui, ó, do rio sítio, onde você vai encaixar a caetilha, é muito legal. Eu gosto disso aqui porque é fácil pra desenroscar, fácil pra enroscar. Não gosto muito daqueles que é super fininho, você precisa até de uma toalha pra poder atarraxar a tua caetilha. Os passadores são ótimos, os passadores são muito bons, tá. É muito bacana. E aí você já tem aqui na ponta dela, ó, uma anti-rosco, tá. É uma semente rosco, né. Muitas pessoas falam aqui do boleado, mas é uma ponta aí, uma ponta muito bacana. Já dá uma segurança aí de você não enroscar devido aí a um vento, alguma coisa assim. Uma ponteira anti-rosco ajuda bastante. A vara muito legal, a ação dela é muito bacana. A vara extra rápida, tá, pessoal. A vara extra rápida, bem rapidinha, mesmo. Gostei demais, usei ela lá no Amazonas com hélice. Usei pra hélice e popper e fiquei impressionado. Eu não tinha usado, eu já tinha usado a versão dela mais leve pra pescar roubado, os trupunares, né, azuis e amarelos. Mas a versão mais pesada, propriamente dita, assim, pra você usar na hélice, eu não tinha usado e eu gostei muito, mas muito mesmo, de verdade. Me atendeu 100%. É uma vara muito bacana, tem um custo-benefício muito bom. E o link tá aqui na descrição, caso você queira ver as versões, os preços, os custos, tudo direitinho. Vale a pena, pessoal. Garanto a você que vale a pena. Vara da DICE, modelo Saitama, chegou aqui no Espaço Festa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vara muito bacana, hein, pessoal. Deixa aquele like pra gente, se inscreve no canal se você não é inscrito. Valeu!